Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acaba de chegar notícias às pressas, querida Ana Furtado. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Neste domingo, a 22, Ana Furtado está completando 50 anos. A apresentadora surgiu nas redes sociais e fez um agradecimento pela vida. Recentemente, a apresentadora terminou o tratamento contra o câncer de mama. Em seu perfil oficial no Instagram, Ana Furtado publicou um vídeo celebrando a vida. Bom dia pra você que acordou hoje! Agradeceu pela vida? A felicidade está nessas pequenas coisas, nessas pequenas coisas, nessa simplicidade da gente compreender que a vida é rara, começou. Ela continuou celebrando o aniversário. Legenda Adriana Zanotto